Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu, então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz E será que meu Deus pensava Quando criou em você? Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Tua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou em você? Quando criou em você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Nós dois agora somos um E bate um só coração Se mortos sempre vivemos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Move no meu coração O que será que meu Deus pensava Quando criou em você? Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que Ele lembrou Quantas vezes De joelhos a Ele eu orei Me abençoou Deus 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 me abençoou O que é isso?